Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, eu vim com meu pai aqui na casa de um amigo dele, vocês veem, é uma chácara, olha que legal, tem bastante coisa plantada aqui, o pai estava com umas mudas lá de alface, algumas mudinhas lá dele, da horta dele, ele veio trazer aqui para plantar aqui no amigo dele, a ilha ali, está plantando aí pai? Opa, boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, não sei claro se vocês estão assistindo esse vídeo, então eu estava comentando aqui com o Mirinho, nosso amigo ali, sobre o quintal plantio de verdura, ele se interessou, ele pediu para a gente vir aqui, para a gente fazer uma hortinha também para ele, ele já tinha algumas coisinhas plantadas, né pai? Tem a cebola, guarda as plantas, essa cebola é de onde mesmo que ele falou? Essa cebola veio de Minas Gerais, e a bicha é carregada, hein? É, ela é uma cebola, precisa até dar uma, precisa até dar uma replantada nela, né? Precisa sim, porque ela planta um pezinho só, essa pessoa planta, e no prazo de pouco tempo, ela vira essas moitas, ela aumenta muito, e é bom isso aqui. Gente, olha aqui para vocês terem ideia, que bonito, olha, e uma terra bem estercada, olha, uma terra bem estercada, assim, de palha, cobertura, especial para a horta. O que tem aqui dentro? Aí é, aqui é o esterco, esse esterco aqui, olha, é um esterco de galinha, né? Não, é de mangueira. Ah, de mangueira. É. É aquela que eu trouxe lá, ou não? Sim. Ah, é, o pai trouxe. Sim, essa aqui ele pegou ali, na mangueira. Então, isso aqui é um esterco especial para a horta. Ô pai, eu estava vendo aqui, não, pode continuar. Ele, com o tempo, ele quer fazer horta, tudo aqui em horta, né? Aqui é o fundo da casa dele, e tem esse lugar vago. Então, ele quer fazer horta, aqui em volta, tudo. Porque é muito bom a pessoa fazer a sua hortinha, porque ele economiza, né? Aquele dinheirinho que ele tem que gastar na feira, com verdura, ele vem no quintal dele, pega a sua própria verdura, que ele mesmo está produzindo. Ó, se você for lá comprar uma cebola no mercado, você vai pegar um fechinho de nada disso aqui, ó. Você vai pagar uns três, quatro real. É, por aí. E olha o tanto que tem aqui. E aqui tem. Não precisa comprar. Isso aqui ele prontou agora, né? É, aí nós compramos. Isso aqui é o que, ó? Isso aí é o repolho. É o repolho. Pessoal, aí, eu estava vendo aqui, eu vim aqui com o pai, sabe o que eu vi aqui? Tenho certeza que vai lembrar muito a infância de vocês. Vocês lembram dessa prantinha aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Olha. Eu conheço ela como azedinha. Nós, quando era criança, nós comia muito isso daqui. O pai já conhece por outro nome, né, pai? É, o nome mais científico dele é trevo. Ele se chama trevo por causa do formato das folhinhas dele, né? Mas a gente lá na roça, aqui na roça, nós sempre chamamos de azedinho. Então passou veneno aqui não, né, Xará? Não. Eu vou comer esse negócio, hein? Porque ele é azedinho. E tem muita vitamina. Olha, eu lembro que eu comi isso aqui. Isso aqui é um prato medicinal, viu? É muito bom. Hum. Azedinho. É muito bom. É muito gostoso. Pessoal, o amigo do meu pai ali, o Xará do meu pai, com o nome dele é Valdir também. Ele falou que tem uma prantinha aqui, né, pai? Isso. Que é bom para cicatrizar. Eita, nós. Cicatrizar. Cicatrizar, né? Olha que bonita. Essa prantinha aqui, ela é bem conhecida, mas só que as pessoas não sabem a utilidade dela, né? Ela é muito linda, né? Olha que detalhe. É muito bonita. A pessoa, se ele se levar um corte ou um machucado, um ferimento, né? A pessoa pode esfregar, fez que ele cicatrizar rapidinho, né? Legal. E tem umas... Eles têm uma frutinha, né? Tem uma frutinha, né? Que ele saia uma sementinha dentro dele, como se fosse semente de mamona, né? Ah, sim. Então, aí ele é bastante bonito. E esse pé aqui é pé do quê? Isso aqui é o Romã. Pessoal, olha que legal. Tem um pé de Romã aqui. Ela deixou uma de presente. É, o pai está falando que deixou uma de presente para ele, ó. Ó, para vocês terem ideia. O pé está aqui, ó. Tem uma sequinha lá, mas olha aqui que bonita. Aqui ficou uma. Olha, essa já acabou a safra dela, né? Mas ela guardou uma de presente para nós, viu? Aqui. Eu vou oferecer essa fruta para vocês. Aí, que beleza. Aqui, mais azedinho aqui, ó. Aqui tem. Aí, sim. E o xará, ele gosta muito de plantar. Ele plantou mamão. Ele plantou mamão. Ali tem outro pé de mamão. Aquele xará é chá de pé de... Aquele é o erva doce. Erva doce. É o erva doce. E a chá dele é uma chá bem bonitinha, bem ajeitadinha. Tem um quintal que tem bastante espaço. Tem que aproveitar, né? Tem espaço dele. Aí, nós vamos plantar. É isso aí, pessoal. Nós vamos plantar. Porque depois nós vamos furir. Vai servir para... Para ele, para a família dele. E talvez até para um ponto de renda, né? Isso aí. É verdade. É muito bom isso aqui. Economiza uma graninha, né? É, é. Aquele cinquentão que você ia gastar, né? Na feira, né? Daqui a uns dias você não gasta mais, né? Porque você vem no seu quintal, você pega. É isso aí, pessoal. É beleza, então, pessoal. Ó, se inscreve aí no nosso canal, tá? Canal do meu pai. Deixa um like aí. Comenta aí, para nós ficarmos contentes. Você assistiu o vídeo, né, pai? É, é isso aí, pessoal. É, acesse o canal do velho cansado aí, né? E dá uma forcinha para a gente aí. Que a gente tem muita... O que ensinar para vocês. Porque a gente é nascido na roça, é criado na roça. A gente tem a nossa experiência, né? E a gente vai estar passando essa experiência para vocês. Se vocês têm um cantinho, nem que seja pequenininho, no fundo da sua casa, aí vocês cultivar aquele terreninho e plantar uma horta, aí livra de... E as baratas, e os ratos, e o escorpião, né? Porque esses insetos não vai na horta, que não tem o que interessa a eles, né? Esse alimento e outros pequenos insetos. Então, se está bem caprichadinho, que nem está aqui, plantada a sua verdura, que é uma coisa que você vai aproveitar, né? Então, se livra do mosquito da dengue, ou qualquer inseto que possa prejudicar a sua saúde. É isso aí. Todo sábado vai ter vídeo, né, pai? Todo sábado, se Deus quiser, vai ter vídeo, viu? Então, beleza. Tudo de bom para vocês. Deus que abençoe vocês, toda a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aí, pessoal. Vamos despedir com essa vista bonita aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.